Maria Andava Elegante Ainda é o trato do homem Maria Andava Elegante Dentro de uns trapos que tinha No acalcanhado pisante Tinha um pisar de rainha Viçosa e petulante Orando comigo na beira da fome Diga irente o que quiser O que mais lhe feita a mulher Ainda é o trato do homem Maria largou de mim Afim de subir na vida Deu certo, ninguém duvida Porém não completamente Quem é do jogo bem sente Que alguma coisa lhe falta Maria levou pra alta Viva a cidade ternura Um rosto que é uma pintura Um corpo que é um desacato Só esqueceu de levar colega A mão que lhe dava o trato Maria largou de mim Afim de subir na vida Deu certo, ninguém duvida Deu certo, ninguém duvida Porém não completamente Quem é do jogo bem sente Que alguma coisa lhe falta Maria levou pra alta Viva a cidade ternura Um rosto que é uma pintura Um corpo que é um desacato Só esqueceu de levar colega A mão que lhe dava o trato Só esqueceu de levar colega A mão que lhe dava o trato Um rosto que é um desacato Um rosto que é um desacato Um rosto que é um desacato E um desacato Deu certo, ninguém duvida